E o Criciúma segue o jejum do catarinense. Ontem o Tigre empatou com o Brusque em um jogo agitado. Vamos ver como foi. De um lado, o atual campeão e líder do catarinense. Do outro, um dos favoritos da competição invicto fora de casa. Com esses ingredientes, a expectativa é que Brusque e Criciúma fizessem um jogo agitado. Mas ninguém esperava que começasse tão cedo. A pinta do juiz, fique de olho no relógio. Sete toques na bola até o cruzamento de Marcelo Hermes. E Rômulo subir mais que a defesa. Quinze segundos. Um dos gols mais rápidos da história do catarinense. E olha que o Brusque tentou empatar apenas um minuto depois. Mas Gustavo foi mais rápido que o artilheiro Olávio. Aos oito, Diego Matias soltou essa pancada de longe que ainda pegou no travessão. O Olávio ainda tentou de costas, meio desengonçado. Mas quase que a bola entrou. Mas o Tigre também estava no jogo. Aos dezoito, Júlio César fez a jogada pela direita e cruzou rasteiro. Mas Lohan não conseguiu pegar. Pouco depois, Arilson roubou a bola no campo de ataque. E por muito pouco, Ítalo Melo não ampliou. Na segunda etapa, o Criciúma tentou mais um gol rápido. Aos dois minutos depois do cruzamento pela esquerda, Lohan cabeceia no travessão. No rebote, a defesa salvou em cima da linha. Felipe Matheus de longe também assustou. Mas foi o Brusque que conseguiu chegar ao gol. Chute de longe. Hoje, Gustavo deu o rebote e Cléo Silva deixou tudo igual. E nessa cabeçada de Olávio, por pouco que o Brusque não vira. No erro da saída de bola da defesa, Gustavo apareceu para salvar o Tigre. E Thiago Alaguano ainda quis anotar a lei do ex. Mas a bola saiu nessa cobrança de falta. E olha que o Criciúma quase terminou com os três pontos. No último minuto, o Rayan acertou o travessão. Mas no fim, um a um no Augusto Bauer. A gente poderia ter jogado mais. E trabalhamos a semana até nessa perspectiva de que a equipe pudesse produzir mais. Não produziu e aí é o momento dos jogadores sentiram aquele clima do jogo. Marcaram mais e jogou menos. Mas como você citou, pelo menos em organizações para se defender em bola parada, estamos muito bem. Na frente aqui, as bolas de batida de Felipe Mateus, Ítalo, Marcinho mesmo nos treinamentos. Quem tem feito, tem assim. Mas a bola está espetacular. E o que estava faltando é o que a gente tem cobrado. Ataca, ataca a bola, ataca a bola. O Rayan mesmo hoje teve duas ali. Então uma no início do segundo tempo, faz o gol ali, é 2x0. Você muda completamente a partida. Com o resultado, o Criciúma termina a rodada na sexta posição. Com seis pontos em cinco jogos. Um número que começa a preocupar. Estado de alerta. Não adianta nós ali, todos internamente, nós estamos em estado de alerta. Então não adianta que nós estamos acomodados, estamos achando assim, ah, que nós vamos ganhar o que a gente quer. Esqueça. É uma competição extremamente difícil catarinense. É curta, é competitiva. A gente tem visto jogos aí. Então a gente está com um alerta ligado e máximo. E sabemos da nossa responsabilidade e sabemos que estamos devendo, principalmente, no jogo em casa. Foi o que ocorreu, na vitória. Até tivemos comportamentos interessantes, mas fomos uma derrotada e outra não conseguimos a vitória. Só empatou. Então a gente sabe dessa dívida. E nós vamos ter que reverter isso. Então agora, como eu disse, cada jogo é uma mobilização total para buscar ponto, para somar ponto, para a gente buscar a nossa classificação. Então, vamos lá.